E aí, fião, beleza? Vamos aí ao último dos mapas das regiões brasileiras, regiões político-administrativas pelo IBGE. Região Sul, também chamado de Pequena Europa. Por que Pequena Europa, professor? Justamente pela questão dos imigrantes, a questão da agropecuária e o clima da região Sul, que é o clima subtropical. Uma região que é a menos extensa do Brasil, com 576 mil quilômetros quadrados, aproximadamente menor que Minas Gerais, formada por três unidades federativas. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Note que esta região faz limites com a região Sudeste, com São Paulo, região Centro-Oeste e Mato Grosso do Sul, e também com três países que pertencem ao Mercosul. Paraguai, Argentina e Uruguai, e aqui uma das áreas mais tensas, segundo a CIA, a área da Tríplice Fronteira. Na época, aqui é Foz do Iguaçu, não é isso? E é onde, na época de 2001, os olhos se voltaram ali na questão da guerra contra o terror. Mas isso aí tem outros vídeos explicando. Nós temos aqui, então, Paraná. Paraná, que nós temos aqui a Bahia de Paranaguá, nesta região, e o porto mais importante do sul do país, que é o porto de Paranaguá, que faz escoamento principalmente de soja do Paraguai, e também da produção agrícola e industrial do estado do Paraná. Aqui nós temos o Norte Velho, Jacarezinho, o Norte Novo, Londrina e Maringá, o Norte Novíssimo, Paranavaí. Esta região que é o Oeste do Paraná, esta região aqui do Sul do Paraná, esta região da Grande Curitiba. Vocês já viram com alguns professores de vocês, aqui Ponta Grossa, que é o Curitiba, o primeiro planalto, Ponta Grossa, o segundo planalto, Ibarapuava, o terceiro planalto, né? O Oeste aqui do Paraná, aqui com cidades muito grandes, Cascavel, Toledo, Pato Branco, aqui já no sul. E aqui, então, o mapa do Paraná, com esse rio aqui, que é o rio Iguaçu, com alguns lagos de usina hidrelétrica. Sendo que aqui nós temos Itaipu, que é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo e a maior do Brasil ainda. Lembrando também que aqui em meados do século XVII, acho que em 1648, posso estar enganado, tivemos aqui a Vila de Paranaguá, o primeiro núcleo aqui de povoamento dentro dessa região. Então, o estado do Paraná aí, que já foi celeiro agrícola, mas foi superado pelo Mato Grosso em 2011, grande produção aqui, agrícola do Paraná. Santa Catarina, com o Vale do Itajaí, Vale do Tubarão, região de Florianópolis, o Oeste catarinense, aqui a região serrana. Lembrando aqui que esta região, em termos industriais, que é o Vale do Itajaí, é a mais importante, com a maior cidade, com a maior cidade de Santa Catarina, que é Joinville. Entretanto, quando... Ah, antes que eu me esqueça, Paraná tem uma população, antes que eu esqueça, de 11,1 milhões de habitantes, e Curitiba tem uma... A grande Curitiba tem uma população de 3,7 milhões de habitantes, menor do que a grande Porto Alegre. Eu falei grande Curitiba e grande Porto Alegre. Não a cidade de Curitiba e Porto Alegre. Então, aqui nós temos aqui, o Paraná aqui, então, o Vale do Itajaí, Vale do Tubarão, que é uma região carbonífera, região de Florianópolis. Repare Florianópolis, aqui na ilha de Santa Catarina, a única capital insular típica. A grande Florianópolis, tem mais ou menos 1,2 milhões de habitantes. Mas a cidade de Florianópolis, é menor do que Joinville. Florianópolis é a segunda maior cidade, de Santa Catarina, hoje. E aqui nós temos o Oeste Catarinense, onde nós temos aqui, os grandes frigoríficos de aves, e suínos, e também grandes plantações de milho, nesta região aqui, que servem para ração, para essa indústria. Esta região aqui, é a região serrana catarinense, é a região serrana gaúcha, é um clima muito frio, nessa região aqui. Nós temos aqui, então, o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, tem algumas situações sui generis. Se você pegasse uma linha aqui, traçasse uma linha aqui reta, teríamos aqui a colonização luz espanhola, e aqui nós teríamos as estâncias invernadas, do Rio Grande do Sul, esse aqui, que o pessoal chama do gaúcho típico, e nós temos esta área aqui, a área de Planalto, uma área mais serrana, onde nós temos a área, das colônias de imigração, que vieram para o Rio Grande do Sul, principalmente italianos, e alemães. Lembrando aqui, Caxias do Sul, aqui você vê Caxias do Sul, Bento Gonçalves aqui, região de muita vinicultura, indústria do vinho e tal. Porto Alegre, essa cidade que tem, a grande Porto Alegre, 4,3 milhões de habitantes, o Rio Grande do Sul tem 11,3 milhões, e só Porto Alegre tem 4,3 milhões de habitantes, na foz do Rio Jacuí, Guaíba, onde nós temos aqui, a formação das lagoas costeiras, Lagoa de Patos, Lagoa Mirim, Lagoa Mangueira, e esses cordões arenosos aqui, são as restingas. Alguns dizem que isso aqui, é a região, quando você começa para cá, com menos reentrâncias, é um litoral retilíneo, um dos maiores do mundo. E aqui a região de Torres, onde é bem conhecido aqui, são as falésias. Aqui é o Chuí, onde é o ponto extremo, meridional do Brasil, e ponto extremo também, meridional do litoral sul brasileiro. Nesta área aqui, esses três estados, que realmente tem um grande crescimento, um elevado IDH, quando comparados, aos outros estados brasileiros. Cola conosco, filhão, é lógico que isso aqui, é forma rápida, rasteira, para que você, possa ter uma, um breve, uma breve, uma breve, dica, nas próximas, próximos vídeos aí, faremos alguns vídeos, talvez sobre estados, cada estado aí, falando de algumas regiões, muito importantes. Fala conosco, Jaelvis. Tchau.